Bora, bora meus parceiros, cuida, cuida meus parceiros Vim aqui meus parceiros, dá uma olhadinha aqui na selva que eu fiz Quando eu vim ali há uns 20 partes lá, eu vim bem Uns 70 metros, mais ou menos eu vi um parceiro não quis atirar não, tava muito longe A lunita tá regulada só pra 30 metros, não quis arriscar não Agora é grande, meus parceiros A selva aqui vai ser show aqui quando nós fazermos a selma Olha Chegando aqui Olha aí meus parceiros, eita Tá bonito, viu Olha aí meus parceiros Amarrei as espigas de mim aí, ó Pra eles não carregar, beleza Olha 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 se você com cada rastão deles, ué Cuida, cuida Olha Tá bonito, tá bonito a selva, viu Tá amarrado de arama aqui, ó Que eu amarrei Agora trouxe mais Trouxe mais umas três espigas de milho E trouxe macaxeira agora, mandioca, sabe Vamos colocar aí, né Aí mandioca aqui Daqui a pouco nós voltamos aí Mostra pra você como é que vai ficar Só sei que tá bonito, viu Aqui meus parceiros, naquele lugar lá Acho que você é rônico, eu vou caçar lá não, sabe Lá tem mocão mais massa Porque tem muito, né Ué, meus parceiros Os parceiros tem um rastro de um gato aqui também, meus parceiros Eu acho que ele Tá colocando tucaya aqui, ó O gato Aqui, ó Ele pegou a jureti, ó Tá vendo A jureti tão vindo comer o mi, né E ele tá colocando tucaya Olha aí Daqui a pouco nós voltamos aí Tô pensando na espera ser a cura, meus parceiros Mas ainda vai ficar ruim fazer a ciuma, viu Ficar solto com o local aqui melhor Cuida, cuida Daqui a pouco nós voltamos aí Com o resultado aí, tá Tá bonita aqui a ciuma, eu gostei Se inscreve no canal aí, meus parceiros Se não for inscrito aí Tamo junto, viu Bora, bora, meus parceiros Cuida, cuida Terminando aqui a ciuminha Trouxe mais três picas de mim aí Eles comeram quase tudo, já Uma coisa grande, meus parceiros Ué Só é uma mandioca Uma cachira, né Aí, ó Cuida Peniquei mais uns aqui, ó Pra ele sentir o cheiro, né Pronto É só Vim esperar qualquer desse aí agora Fazer assim o mais Top aí Valeu Tamo junto Fica com Deus aí, meus parceiros Fica com Deus aí, ó Sevinha tá show Valeu Olha, meus parceiros Tô pensando aqui também Em ficar aqui, ó Fica nesse pó aqui, ó Colocar uma rede acolá Canto alto, hein Colocar uma rede ali pra ver se Ficar sentado lá, né Mas isso vai dar certo Fazer assim o mais Boa aí Cuida, cuida Eu ia fazer lá embaixo, ó Mas isso aqui Fica meio fora de ângulo Pra atirar, sabe E pra fazer a filmagem também Vamos aí, ó Vou ver aí Olha aí, o que é que nós faz aí Tô planejando aqui o melhor lugar, né Depois nós Nós ver aí A filmagem Fica aguardando aí O vídeo aí Valeu Só Tua TV já pode vir esperar já Que eles tão bem acostumados Comer o mi todo Agora eu vi um pirado É o mocogranos Você, tu é doido Valeu